Fala galera, Sland Bomber aqui, e hoje trazendo, nossa já não sei nem mais como faz isso, é mais uma operação showdown para vocês, dessa vez aí pra matar a saudade né, há muito tempo que eu não faço isso, muito, muito tempo né, então minha voz tá baixa como sempre né, então espero que vocês não se importem, provavelmente vai ter muito erro, faz muito, muito tempo que eu não faço isso então, até perdi um pouco a prática, mas então vamos lá, pra matar a saudade de se trazer uma peça live em Ubers, um time que eu usei no torneio do Shark, eu peguei no fórum da Smog, eu acabei esquecendo de pegar o nome do criador do time, e o time sumiu, então vai ficar sem o nome do criador infelizmente né, mas é um time bem legal, que a ideia é usar Landrusterian em Ubers, isso mesmo, o nome mais utilizado de Overused em Ubers, e o set vai ser bem padrão mesmo, nossa Habibs aí, que é Landruster, Flyneunze e Swords Dance, é o motivo pelo qual usar, é porque eu achei o time bem legal, achei bem legal a ideia de usar Landrusterian, e Landrusterian pressiona bastante Ubers, pressiona Groudon, pressiona até mesmo o Necrozma, é, é, dá um, não, não, é Dusk Mane, pressiona de alga, um monte de coisas né, então é bem legal, e Flyneunze é basicamente, dá ony hit, que, não ony hit, no máximo é ony hit, que ou enfraquece bastante a tiro inteira, então a ideia é bem simples, você tá Rocks, na dúvida, se eu tô passando a Residência Flyneunze e matar alguma coisa, Earthquake dele é adamante, é o suficiente pra dar um baita dano na tiro inteira né, então a ideia é bem, é usar Habibs em Ubers, e aí, só que esse time é bem Hyper Offense, ele se etupa e vai, então todo mundo aqui vai se etupar, até mesmo o Double Dance Necrozma Dusk, com weakness polish, essa spread é pra sobreviver, se não me engano, Spectral Chief de Marshadow, e principais plays de Peglaudon, perdão, é Peglaudon, como você preferir, e se etupar né, Rock Polish, deixa ficar mais 2 de ataque, pá né, e sweepar, Court Quake e Sunseer Strike, Double Dance Pedon, também, como eu disse, esse time, você se etupa e vai, é bem Hyper Offense, né, pra pressionar bastante, Double Dance Pedon né, bem padrão mesmo, Swords Dance Arceus Ground, aqui tá na dúvida, se vocês tiverem muito problema com o Arshadow, botem Arceus Fairy, mas como eu decidi deixar o time, como tava, o criador botou Arceus Ground, porque, segundo criador, funciona muito bem com o Pedon, e é, é basicamente o meu set, Swords Dance, Earthquake Stone Edge, Earthquake, principais Blade Stone Edge, Earthquake, Sunseer Strike, então, como eu disse, etup vai mano, tanto que a gente tem Calm Mind, Substitute Kyogre né, bem padrãozão mesmo, é 7 Calm Mind, padrão de Ubers, e por último, Dragon Dance, o Façade, é, Salamence, pra absorver status, o que acontece, você dá Dragon Dance, se você receber o Willow Wisp, Toxic, alguma coisa dessas que é muito comum em Ubers, de Gengar, até mesmo de, se eu não me engano, o Felthorne, carrega Toxic, essas coisas, você dá um Façade mano, Façade, um Mega Salamence, é embaçado velho, então, esse time, você se etupa e vai, é bem Hyper Offense, é bem divertido mesmo, a intenção é só bater, né, então, acho que é isso, não tem mais muito que falar sobre o time, então, bora jogar, rapaz, nossa velho, vou jogar depois de anos, apesar que eu dei uma treinada com o time, então, o time tá bem beleza, nós temos um time bem legal, o que o Landros pode quebrar com facilidade, eu posso sweepar qualquer coisa com facilidade, então, acho que eu vou começar, deixa eu ver, eu vou começar com o Landros, acho que o Landros é um bom lead, se ele começar com o Velthor do Super Sonic Skystrike, né, direto, exato, provavelmente ele vai me dar Fall Play, eu não sei como é que tá o lag em relação a isso, né, como ele tem Arceus, eu já vou disparar o Super Sonic Skystrike, eu sou mais rápido, ele é Defensive Velthor, bom saber, nossa, não ficou nada, ele é Defensive, certeza, eu vou acertar minhas Rocks, no Roost, exato, Desk Mane não vai aguentar, eu vou pro Kyogra, o Kyogra, ele dá Defog aí embaixo, quer ver que eu já choquei turno 1, não, não, ele deu, então, eu quero dar Substitute, porque eu estou prevendo o Pedon, e eu dano no Substitute eu forço o Pedon a me atacar, ok, ele ficou, vai dar Fall Play, e, ok, eu vou dar Ice Beam, porque o Pedon pode entrar a qualquer momento, e, exato, o Groudon vai entrar, é bem óbvio ele atacar, pois hoje, qualquer golpe de água ia bater bem forte no Ivaldor, Ice Beam, bom dano, ele é SPDF, pela, pelo dono que eu tomo, então eu vou o Landrus, porque eu estou prevendo ele setar Rocks, se ele atacar também, estou de boa, é, exato, ele setou Rocks, eu vou dar Surge Dense, prevendo ele ir pro, ah, ele foi parceiro de Fire, então ele tem uma escolha a fazer, ou ele me ataca, ou ele dá Defog, ele tem uma escolha a fazer, se ele me, se ele der Defog, ok, judeu Judgment, beleza, como ele não pode me tocar e eu não quero tomar Toxic no Joy, o que que eu vou fazer? Eu vou dar Surge Dense, ele vai dar o Defog, exato, vou dar o Rock Polish, puta, mas ele vai pro Ro, hum, quanto era mais dois Sanseal Strike, Hanca? Porque se ele Felthorne, eu dou Surge Dense de novo, é, ele foi Felthorne, pra mim beleza, nossa deu, caralho, 48% no Felthorne, holy shit, vou dar Earthquake, o Ro, vai ser um problema, mas, eu, qual que, é, é, boa, boa play, eu vou dar mais um Sanseal Strike, eu não, eu acho que alto speedo, exato, e eu aguento a porrada por causa do, só não dá Burn, velho, só não dá Burn, please, obrigado, ah, mas pegou o Burn, óbvio né mano, eu vou dar mais dois vezes, prevendo o Roost, né, é, exato, ou recover no caso, vou dar um Sanseal Strike, mais 6 de ataque, provavelmente vai ficar dando, recover, mas eu instalei-o, e consigo entrar com meu, com meu Earthquake's Ground, é, deu Brave Bird, nice, e eu acho que tá feito pro, pedonço e pá, né velho, vou parcer os Ground, acho que eu vou parcer os Ground, o Earthquake's Ground é mais, eu quero deixar o Ground não, porque ele tem Rock Polish por último, e acho que seus Ground normalmente carregam Stonehead, exato, é, eu tô com vontade, eu, Earthquake, Earthplate, eu vou dar Earthquake já, até não vou dar Substitute, porque, eu tô com vontade de dar Substitute pra casa de Elite Seed, mas, aí porque assim me deixava livre, né, ele sacou o Ground não, pra mim de boa, eu quero saber as entradas dele pra isso, e Velton, legal, eu vou dar Stonehead, velho, é só torcer pra não errar, é mais 2, ele é Chartberry, é, Fallplay vai matar, porque é boostado, né mano, anyway, mano, eu tô indo pelo sweep do Parma Groudon, o time inteiro já tá enfraquecido, menos o Dialga, mas, o Dialga eu acho que não vai me dar problema não, Ice Beam, Mateu e Velton, nice, é, vai entrar o Felthorne, hum, por causa do Dialga eu não tô querendo, velho, acho que, hum, não vou insistir no Ice Beam, acho que eu vou, eu vou sweepar com o Pedon, então, é, deu pau rip, eu sobrevivi, vou dar mais um a esse Beam, pois eu seto o Park Polish, né, ele decide, na verdade eu tô com vontade de ir pro um mês, porque aí eu forço, aqui o Dialga, hum, tem que pensar bem, pensar bem, eu vou dar sua presença, eu vou ficar com 1.000 de ataque, velho, que que o Felthorne vai fazer, ele vai, exato, vai errar o Lit Seed, nice, 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 pois assim eu tô Rock Polish, fico mais, mesmo tomando o Lit Seed, tô com vontade de dar mais um, mas eu não vou seguir, é, vai pro Rooh, ok, vai ficar me instaleando, vou dar Stone Head, ele provavelmente vai pro o Otorne, mas o Otorne vai tomar uma, mano, tô com 1.000 de ataque, eu tô com vontade de dar, mas eu vou dar Stone Head, ele provavelmente vai escaltar ainda, ou pro Dialga, tô com vontade de dar pra eles, faz Blades, aí, mas eu só preciso enfraquecer pro Mense, velho, Mense come o time dele vivo, eu enfraquecendo o Dialga, eu ganho de Mense, então, rapaz, olha, se eu acertar tudo, tem uma chance boa de eu ganhar, eu tô com vontade muita de dar, principais Blades, mas ele não sabe se eu sou Fire Punch ou, Stone Head, eu espero que ele fique, eu acerto Stone Head e, pow, exato, exato, melhor play, melhor torno impossível pra mim, porque eu já matei o Rooh, tô livrão pra eu clicar a principais Blades, e agora vai depender de sorte, se eu for acertar ou não, mas também se eu acertar ou errar, não depende de mim, depende do Jô, então, é isso, mano, é o Jô e se pano aí, velho, Dialga, é isso mesmo, eu só preciso enfraquecer você pra eu ganhar de Mense, velho, por favor, Pedon, nice, ele é Shuka, Barry, nossa, matou, no, nossa, Pedon, nossa, 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 que isso, Pedon, agora acerta, que eu ganho, nice, 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 é Graudon sweepando, é o que eu falei, mano, time, você setupe vai, mano, você setupe vai, sweep, setupei com Arceus, tentei setupe com, tentei setupe com Necrozma, tomei Bird, é a vida, mano, setupei com Landross, acho que não, anyway, bora, e a ideia é essa, mano, você setupe vai, velho, é, clicar botão, resumo do time, você clica botão, fica de boa, você sweepa, torce pros Miss, né, do oponente, tá, o seu não, porque aqui nós tem sorte, mano, aqui nós acerta Press Space Blaze, acerta Stone Edge, que nada, que, meu, o Joy é bem treinado, todo mundo bem treinado aqui, pra não errar nada, é, o foda é achar batalha, né, porque, sempre que eu vou procurar batalha, é incrível, eu, quando eu tô treinando, é, aparece mil e uma pessoas, às vezes você acha até duas batalhas sem querer, mas eu falei, putz, vou ligar aqui o gravador, puf, sumiu todo mundo, tipo, a magia, puf, cadê todo mundo, eu vou pausar até a gente achar alguma coisa, achamos uma batalha aqui, e o time do cara tá bem interessante, tem Marshadow, Marshadow é uma ameaça muito grande, mas muito, muito grande, começar com o Landross, lead básico, pra dar Intimidation em alguma coisa, eu sou com o Grawldon, olha, sendo sincero, eu não acho que você ficaria com o Grawldon na frente de um Landross, ele ficou com o Grawldon na frente de um Landross, exceto o Rox, eu vou dar surzinha se predicando o Lug, ok, o cara, eu não, ok, já entendi que tipo de jogador é, beleza, puta, mas, caralho, mano, o cara pegou Fire Punch Burn, mano, isso não existe, isso não existe, eu vou parar de predicar esse maluco aí, Krita, por favor, pra Justice, ele é Fog, uuuuh, vou dar mais um Surzinha no Roost, porque se eu der Fly, ele vai dar dois Roost, anyway, tá ligado, pelo menos eu dou algo decente, opa, não, eu vou dar Stealth Rock, vou spamar Stealth Rock, porque eu dou o, exato, ele vai dar o Aeroblast, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou pro Kaioko, eu dou o Substitute, porque ele vai dar Defog, ou alguma coisa desse tipo, exato, vou dar o Calm Mind, mano, eu sou um fodendo Kaiogre, eu sou muito bom, ah, ele não tem o Re-Range, ah, ele pegou o crítico, né, sabe, eu vou disparar Ice Beam, foda-se, ele tem Toxic, beleza, Ice Beam Freeza, mano, eu tô muito mal nessa partida, o Fire Punch me tiltou, velho, da Origin Pulse, pera, ele era o Blast Toxic, deu Origin Pulse, acertei, nossa, matei o Luger, graças, graças, Luger's Dead, quem é Gascan, vou deixar ele matar, não tem o que fazer não, é, que aí que eu vou falar, ele deu Power Punch, será que mata? Não, não mata, velho, que que eu dei, eu dei Ice Beam, é, eu dei Ice Beam predicando o, o, perdão, é, 328, eu vou por Assassin's Ground, e não tem entrada em Assassin's Ground, tá ligado, se eu fosse Grid, eu cê topava um Swords Dance, tipo, e aí, man, ok, deixou eu detonar, o Machado não deve detonar o Assassin's Ground 1, mano, sou um Arceus, velho, Kaiogre, cara, eu vou ter que ir Hard Growl, cê percebe que cê tá mal quando a sua entrada pra Kaiogre é Growl, porque ele vai dar Ice Beam, é óbvio, vai ir no ataque a sua ofensa, eu vou dar um 3 Pass Blade, não tem entrada, ele vai sacar o pedão dele, né, exato, 100% e super effective, eu quero deixar o Duskmane pro Machado, cê vai ter que ir fazer os e-move se quiser me matar, é, porque eu acho que nada me mata, Close Combat nem Spectre, ele vai dar book up, ok, isso é mal, talvez, se eu acertar mais um, talvez, ah, ele é Dream Punch, please, please, perdão, bom, nice, não é um Prince Pass Blade 2, mano, aqui ó, é bem treinado, meu parceiro, é bem treinado, cê quer apostar quando que ele vai tentar se etupar na minha cara, pelo Mizda, ah não, ele deu Fox Blast, então, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu vou fazer uma sequência de plays, que ela é questionável, é, eu acho que eu vou pro Mense, e eu dou Double Edge mesmo, eu acho que não tem necessidade, né, mano, tem, porque, ele vai pro Kyogran, então, eu vou pro Mense, eu não quero deixar, quero enfraquecer, eu quero deixar as hernias no ponto do Earthquake, então, como é que eu vou equipar Double Edge, nice, 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 Se etupou de aumento, era exatamente isso que eu queria, será que era exatamente isso que eu queria? Acho que Double Edge, eu saco Arceus Ground, é, eu saco Arceus Ground porque eu sou mais rápido que o Kyogran, exato, como eu sou, eu acho que o OutSpeed, o, senão eu choquei, choquei muito hard, Era pra UTI do Duskman, ah, então eu acho que eu sobrevivo, eu devo sobreviver, agora que derrou o Focus Blast, eu devo sobreviver, Eu sou no Rei 1, pra Space Blast Lady, eu vou Focus Blast, tipo, pra caralho, é, eu do Earthquake no Kyogran, é, eu sobrevivo, sobrevivo, porque eu sou necrosa, mano, né, mano, eu dou, eu acho que já tá na rede do Double Edge, Ele é Thunder, Thunder, ThunderCat, agora vai depender, vai depender se o Double Edge mata, vai matar? Puta, não matou, foi quase, mas, puta, choquei ali, velho, era pra UTI do Duskman, era pra UTI do Duskman, anyway, porque eu dava o Earthquake, sacava alguém pro cara, mas aí voltava pra minha situação, voltava? Não sei, só sei que o Kyogran aguentou, não sei se foi low roll, só sei que ele aguentou com 6%, né, foi quase, tipo, na trave, na trave, né, mas acontece, na vida não se ganha todas, né, e pra quem tá enferrujado, até que, né, era pra eu ter calculado, eu fiquei com preguiça, mano, mas é um Mega Man, esse cara, Double Edge, tipo, 144 Power, Stab, também, Caiu o Kyogran book, tá ligado, tá ligado, tipo, é, embaçado, tá ligado, se eu soubesse, tinha sido topado, se eu tinha sido topado, teria ganhado, anyway, nos vemos na próxima batalha, Ok, achei uma batalha aí com, talvez um Hyperophilus, com o Deoxys, que eu não tenho a mínima entrada Vou começar com o Landros, porque eu acho que se ele começar o Deoxys, ele... aí fodeu, ele começou com o Deoxys É, eu provavelmente... eu vou dar de Quake, foda-se, é uma bad play, porque ele vai setar Rocks, né, será? Não, vou pôr, vamos, vamos fazer as de Plays corretas Eu sinto que ele vai setar Rocks, mas beleza, ou dá Taunt É, ele vai dar Taunt, beleza, agora eu fiz a play certa Sun Steel Strike, né, que eu sou o Necrozma, ele vai setar Rocks, como previsto, né Rocks não é exatamente o problema pro meu time Eu queria poder setar Rockpolis, velho Porque ele tem um ro-o, velho, tem um monte de coisa que ele me dá Ainda mais que se ele tiver no cofre, ele vai ativar meu weaknesspolis, eu não vou ter nem... Não, ele deu cycle boost, então, beleza, não ficou nada Ahn... ok A Cartana é um problema também, me sweepa Mas eu acho que enquanto eu vou ter que guardar esse Dusk Mania de qualquer maneira Dusk Mania que eu vou evitar ser sweepado Errou Eu vou pro Kyogre, porque Ele é minha Fire e Resist, né, eu não acho que se daria Brave Bird na cara do Necrozma Deutóxico, injusto Vou dar esse Beam, prevendo o Growlum Eu acho que ele pode ficar exatamente pro PV ou o Growlum, mas... Eu só preciso... Eu tô com vontade de dar uma Dova no meu Landros Porque se não, ele vai dar Recover anyway E eu já solto o Fly em um Z Porque eu não queria atacar o Landros hard no ro-o Porque se ele der Sacred Fire, eu poderia dar Burn Eu sou mais rápido ou ele ficou Um deles dois aconteceu Exato, ele foi pro Growlum Daquelas rocas da massa, eu não... Mano, eu sou... Ele vai mesmo ficar... Ele vai ser que nem o cara da primeira partida... Da segunda? Primeira ou segunda? Que ele... Ele ficou com o Growlum na cara de um Landros, cara Ele tem Arceus, ele tem Ro-O Ele tem Giratina, ele vai ficar o quê? Com o Landros Mas é com o Growlum Mano, eu acho que é livre aqui Não é livre Ele tem dois Left Hates Não sei que tipo de Arceus é Ok, ele fez a play correta Força ele a... A dar o Willowisp O que me dá Kyogre Acho que a minha única entrada pra isso é Kyogre Porque na próxima, se ele não der Defog Eu poderia dar Souris Dense Mas eu acho que ele vai dar o... Eu não lembro qual que é o Giratina Tem o Willowisp Eu não quero tomar o Willowisp Porque se não dava Souris Dense E Fly N1zinho matava essa porra Mas... Eu quero ir Kyogre porque é mais seguro E eu disparo S-Bin Disparo S-Bin Eu realmente quero ver se ele tem o Willowisp Se ele der Defog direto na próxima Cetro Ox E do Dragonteiro, justo S-Bin Porque o Ro-O já toma Rox, né E se ele... Mano, eu só quero uma entrada livre com o Landros Pra dar Fly N1zinho, cara Só quero isso, véi Só isso Porque... Se eu der Calm Mind Ele vai der Dragontail, né Tipo, Brawl E... Dependendo do dano que eu der nele com a S-Bin Ele der Dragontail Me der no Landros Aí eu solto... Tipo, mano Eu só quero soltar o Fly N1zinho E pegar uma aqui, ó Essa é a meta Essa é a meta Assim que a gente adige a meta A gente dobra a meta Não, não dá pra ter dois níveis Então... Nada de dobrar a meta Ok, foi pro Pedão Que era exatamente o que eu queria Porque eu enfraquece esse bicho Ele é offensive as hell Nossa Senhora Dá mais um Você tenta acertar o pai Aí, né Meu parceiro Mano Você... Não é possível Eu pegar uma Roll 10 Ele tem que me atacar Me ataca Pelo amor Se você sobreviver com dois Vida Nossa O trabalho Que vai ser Pra te dar Pra dar Revenge Kill Nisso Vai ser embaçado Não, mas você der a Sorzinha Eu só dou Revenge Kill Se ele der Rock Polish Eu intimido com o Landry E dá... Tá tranquilo É Então dá de boa Só quero dar Ice Beam E o cara vai dar Forfade Que eu posto a quanto? Pelo menos... É Não, não vai dando É Foi o Parcels Ferry Ok, ok, ok Provavelmente vai dar Defog Ice Beam deu bom dano Origin Pulse Stab Porque eu acho que eu... Eu não morro pro Toxic Ele vai dar Recover Mas eu vou spamar Origin Pulse Que é Stab, né Do it kill Na próxima eu morro Exa... Nossa, ele vai deixar meu me enfraquecer Eu... É Não vai não Porque... Tipo Errou Eu vou tomar o Toxic Mas eu... Eu vou quebrar seu time Meu parceiro Por aí por... Pink Floyd Não é mais Mé Porque ele tem erro, né Ele errou Toxic Nice, 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 nice Dá surges densos E vai começar a quebração de time Deu Toxic, mas... Eu não... Vai ser zeros Com exceção do... Enquanto eu tiver Defog Main Eu tô tranquilo Tô com vontade de dar Stone Edge Predicando Giratino, by the way Eu vou dar Stone Edge Tipo... Prec... Ele ficou Vai ficar spam... Ele é fogo, ok Vou dar outro Stone Edge Agora ele já sabe qual que é a minha coverage Eu vou errar porque Sou um... Ok, né O primeiro Stone Edge A gente sempre erra Agora eu vou dar pra... Space... Beleza Ok, ok A culpa foi minha Eu admito isso Ahn... Earthquake deve matar Não é possível Eu tô com vontade de você topar de novo Mas não Cansei Foi culpa minha Eu fui muito apressado em se topar com o... O Ground Oh, véi Vou dar Substitute Porque se ele é Toxic Eu tenho duas chances de... Tenho duas chances de dar Stone Edge Eu tenho duas chances de dar... Exato Stone Edge Max Attack É, eu falei pra você Eu precisava dessas duas chances Eu falei pra você Eu precisava dessas duas chances Vou dar suas chances também Praticando Giratina E foda-se Exato Stone Edge Provavelmente vai dar Dragon Tail Eu só quero meu Landros Exato Nossa, que book da porra É... Stone Edge Vou acertar Nossa, peguei o crítico, né Justice Pelos trocentos bilhões de Stone Edge Que eu errei Né Porque se ele é Toxic Uh Se ele é Toxic Que não vem esse meu parceiro Eu acho que eu vou ficar, véi Porque se... Nah... Né Eu vou pro Hard Dusk Man Porque eu faço coisa Meu Deus É... É... Deu Leaf Blade Eu vou dar uma Double no... Ro Predicando Ro Né É muito hobby ali Ro No Pink Floyd É... Eu parei Landros Também, né Mano Soltar finalmente Meu Fly Moon Z Mas eu vou partir dos Ground Porque ele sabe Ele sabe Eu vou dar Sorris Lens Mano Aqui é assim Ele vai Hard Kartana Não Ele não vai Hard Kartana Ele arriscou Como a gente conversa Ele arriscou Ro Não Mas de boa De boa De boa De boa Se eu... Eu só quero morrer Porque eu entro com o Mense E se eu ser Tuco É só isso que eu quero Nice Levar o meu nome do Ro Obrigado A Kartana não é... É uma ameaça Mas não é tanta Vulgo Porque eu posso intimidar ela Acho que o principal É isso Eu posso intimidar É... Eu vou pro Landros O Landros só... Só pode... Intimidar mesmo É... Smart Strike Exato Vou dar mais de Move Eu acho que não tem muito... É sacou o Arceus, né Dependendo do que a Kartana se alocar Eu clico só de Quake Mata o Pedão Fraqueça a Kartana Eu vou dar de Quake Porque se ela der Se prender no Leaf Blade Smart Strike Não deve... Nossa Na Coffee Critica Embaça, né mano Embaça, véi Mas eu devo aguentar Eu não tenho item No Coffee É, nossa De boa Eu dou dois aqui, ó E GG Ele vai me... Ela vai me deixar mesmo Vou dar Rus Eu vou ser Gritty Ser Gritty É, é GG E a batalha acaba aqui Porque... O Mense se tupa Então eu acho que é isso É, vocês viram... O Landros não deu muito certo Vocês viram eu O show de Miss O show de Stoneyhead Principal as Blades Mas é isso Se for pra jogar com esse time Tenha coragem Porque... Ah, golpe Eu errei Eu errei de tudo Mas não me abalei O principal é isso Vocês não se abalem com isso Né Porque eu... Se você se abalar Você vai... Como ali Eu levei Fire Punch Burn Acabei tiltando Acabei ficando bravo Isso... Atrapalhou o desempenho da minha partida Mas... Procure um controle Esse controle é bem importante E é isso Eu acho que pra finalizar a live de hoje É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe se você gostei Ajuda demais com a aquecer E me deixe de terminação Comente alguma coisa embaixo Se eu gostaria de responder Todos os comentários de vocês Se você gostaria de fazer o comentário O que quiserem Se você gostaria do vídeo Você está vendo por aí Você vai acessar o canal Tem muito conteúdo legalzão pra vocês E caso interesse Se inscreve no canal E se inscreve no canal Normalmente se inscreve Ok galera Eu vou ficando aqui Fiquem ligados Aqui Na tela de Bomba Tem um ótimo dia Tchau Tchau Tchau